Olá pessoal, para o Sérgio do Rio do Canadá não me conhece, eu sou a Liza Mori. E hoje é uma sexta-feira, daqui a pouquinho vou dar uma saída com a Liza. Estamos começando a se preparar para o verão, né? Então hoje está sol, o tempo está bonito. Tenho que comprar para ela umas leggings e umas camisetas de malha. Quero comprar algumas também de manga comprida porque fica bom para colocar por baixo de camisetinha quando não estiver o tempo muito calor. E para colocar também por baixo de vestidinho quando o tempo estiver mais fresquinho para sair à noite. para não ter que colocar casaco, se der para sair sem casaco. Mas vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisinha lá na C&A e lá na OVS. Porque eu quero comprar mais leggings lisa, que assim fica com mais opções, né? Ela está precisando de blusinha de manga comprida branca para colocar por debaixo de algumas outras blusas de outras cores. Porque é assim, passa a estação, a gente tem que trocar, comprar tudo de novo novo para as crianças porque elas pedem muito rápido. Rápido, a Alice ainda não está numa idade de as roupas durarem mais de dois anos. Então demora um pouco isso, né? Então chega a primavera, a gente tem que comprar roupa. Chega o inverno, a gente tem que comprar roupa para as crianças porque a dor no passado já não dá mais. Elas crescem, que é uma loucura. E é sem aquela coisa de gosto, né? E são assim, cartelas de cores, né? Muito laranja, muito amarelo, é muito verde vivo. Na primavera, então você vê realmente que é uma estação, está na primavera, está no verão, que as cores da roupa das crianças são bem vivas. Então vamos lá ver se eu consigo encontrar alguma coisinha porque eu estou querendo comprar leg lisa e blusa branca lisa para colocar por debaixo das roupas. O que é isso? Ela já tomou o sorvetinho dela, agora ela está lanchando. Comendo a frutinha dela, a filada de fruta. Está um sol, está um calor, gente. Hoje está calor. Aqui as crianças, as menininhas aqui na região de Gruyé, elas usam muito essa bandaninha, esse lencinho na cabeça. As menininhas aqui da região usam muito, as mamães também usam combinando, só que eu não me sinto à vontade de usar também, então eu compro só para a Alice. Alice tem umas três dessas aí. Então as menininhas usam muito no calor para proteger a cabeça do sol. O sol apareceu, Alice está lanchando. Estava procurando comprar uma leg para ela, mas não tem leg lisa, não achei leg lisa. Só achei leg estampada. Comer a frutinha toda, né filha? Agora vai para essa aguinha. Bebe toda a água. Aí eu não achei nem na C&A, nem aqui na OVS, leg lisa para ela, nem blusinha branca de manga comprida. O que eu quero é usar com camiseta no dia que estiver mais fresquinho, não estiver calor. Só que acabei não achando, porque as delas ficaram pequenas. Então eu acho que vou ter que ir no centro de Friburgo para poder comprar leg, camiseta de manga comprida para ela, de malha, né? Para ela poder usar. Vou deixar água. Eu vou deixar água. Então vou ter que deixar para comprar? Vou ter que deixar para comprar no centro de Friburgo. Semana que vem, vou ver se eu dou um pulo no centro de Friburgo para poder comprar, porque aqui eu não achei só leg estampada e eu não gostei muito. Então, e blusinha de manga comprida para poder usar por debaixo de vestido e camiseta. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou no Instagram, arrobaLisamore, vida na Suíça. Beijo pessoal, fiquem com Deus, tchau tchau e até o próximo vídeo.